Baile do escadão é um luxo Aqui se cria, não se copie Ela me faz de cavalo, botou por cima e me dá no seu pé Toca, volta, 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 volta Cria a cria, não na sua boca, só nem jos, só nemock, só nem Pule, fude com pó na minha cara, chapa fude toda a noiteira Te veja o气, chapa fude, ecoada, chama essa amiga piranha Quando o menor passa, ela se assanha A buceta pisca igual tubo de lança Quando o menor passa, ela se assanha A buceta pisca igual tubo de lança Quando o menor passa, ela se assanha A buceta pisca igual tubo de lança Quando o menor passa, ela se assanha A buceta pisca igual tubo de lança Pois é, não mais tomado Rômou uma colocadora do meu nome O meu nome é planta, o meu nome é planta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.